Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu não estou sozinha, eu estou aqui com a minha irmã. Olá, tudo bem? A Luísa é minha irmã, ela é maquiadora, faz maquiagens maravilhosas e vai nos ensinar a fazer essa maquiagem que vocês viram aí no início do vídeo, do It. Vocês podem ver que ela já está maravilhosa e eu estou com a cara cagada, mas em breve me transformarei em It. E ela vai dar dicas para a gente super fáceis, com coisas que tem em casa, todo mundo pode fazer, você pode fazer em você, pode fazer nos seus filhos, enfim, qualquer pessoa. Então confere aí agora como que faz essa maquiagem. Gente, a gente já fez desse lado aqui para vocês terem uma referência de como vai ficar desse. A minha irmã vai explicar porque está com esse pó, porque a gente estava gravando, a câmera não estava ligada, enfim, aquela coisa. Mas aqui é para vocês terem uma referência e agora ela vai explicar para vocês todo o resto. Sim, aqui a gente já passou um pozinho porque antes de começar a gravar a gente já tinha feito a pele, então passamos base, corretivo, contorno e um pouco de blush. Não precisa fazer nada disso, se você tiver só a base e quiser aplicar pode ser também, tá? Mas o pozinho é só para não sujar com a sombra que a gente vai aplicar. Então fez essa caminha. E pode ser com qualquer buchinha, qualquer esponjinha? Pode, pode ser até com um pincelzinho, como vocês acharem melhor. E é bastantão assim que tem que passar. Se você passa pouco, fica uma camada muito fina, pode ser que fique cinza. Então é importante deixar bastante pó. Depois você vai mostrar para a gente como que tira isso, né? Sim, vou explicar tudo. Agora eu vou vir com um marrom meio clarinho, que ele é mais quente. Um marrom acinzentado puxa mais para esse tonzinho do preto e o marrom mais quente puxa para o vermelho, tá? O cinza, ele faz com que o olho fique mais caidinho, não fique tão vivo. Então por isso que eu gosto do quente. E aí eu vou aplicando em cima desse meinho onde tem a pálpebra móvel. Abre o olho um pouquinho. Tá vendo aqui onde ela abriu? Vamos o que aproximar da câmera? Ó, eu fiz uma bolinha aqui. E a partir daqui eu vou me guiando para fazer aqui para baixo e aqui para o meio. Tá? Então eu vou fazer esse movimento de vai e vem. Você já vai fazer o olho agora? Isso. E quem não gosta desse olho pretão assim? Dá para fazer menos preto? Ah, por enquanto a gente está aplicando só o marrom. Se você quiser parar aqui, perfeito. Não precisa fazer mais nada. Tá. Se você gostar do pretão, aí a gente vai para a segunda etapa. Tá bom. Ó, apliquei bem rapidinho aqui o marrom. Deixando no formatinho do olho dela. Então estou fazendo uma bolinha. A única atenção é fazer bem aqui onde dobra o olho, aí, para que ele apareça quando você abrir o olho, senão vai ficar escondido, tá? Feito isso, a gente vai para a parte do olho preto. Se você não quiser colocar o preto, assim está ótimo, tá? Já fica marronzinho, dá um efeito legal. Dá para usar no dia a dia assim, né? Esse é o que eu uso no dia a dia, é o que eu mais uso. Um marronzinho assim, tá? Qualquer um que tiver em casa, não tem marca específica. Não, não precisa. Aqui eu vou usar uma sombra preta, mas você pode usar lápis preto. O que você tiver aí preto já vai adiantar, tá? Então vou carregar bem o pincel, ó. Dá medo essa hora, hein? Da sombra preta. Eu tenho medo. Vou deixar ele bem preto, assim, ó. E vou aplicar só onde mexe. Lembra que aqui o marrom a gente aplicou em cima. Esse eu vou aplicar mais para baixo, só onde mexe o olho dela. Aqui onde fica fixo, não aplico. E olha como a sombrinha já vai caindo, ó. Por isso que é importante a gente fazer a caminha. Deixa eu aproximar ali, mana, para as pessoas verem. Ó, o pozinho da sombra vai caindo aqui embaixo. Se a gente não faz a caminha, isso tudo ia ficar na sua pele. Então, vou aplicando no mesmo formato que eu apliquei o marrom. Só que com o preto. E aí pode ir com calma, não precisa ter pressa. Vai aplicando bem devagar, para ficar bem homogêneo. Ó, agora que o olho já está bem preto, essa parte aqui, a gente vai trabalhar na transição de tons. Primeiro a gente passou o marrom. Para ele combinar aqui com esse preto que veio depois, a gente precisa esfumar. E nada mais é do que você pegar um pincelzinho, ou sem sombra nenhuma, ou com um pouquinho de sombra, e ir trabalhando aqui onde elas se encontram, onde essas cores se encontram, ó. Qualquer pincel, mana? Pode ser qualquer pincel que esteja menorzinho. Pode ser com o dedo? Pode ser com o dedo. Ó, gente. Com o dedo é melhor pegar o dedinho e fazer assim, ó. Ó, como ele já esfuma, tá vendo? Daí você pega o seu dedo pequenininho aí e faz isso. Depois que a gente esfuma todo esse olho, você vai notar que o preto vai ficar um pouco mais claro do que estava quando a gente aplicou. É só voltar com a sombrinha preta ou com o lápis que você estava passando e aplicar um pouquinho mais. Ó, assim ele tá meio cinza, tá vendo? Quando eu volto a aplicar só nessa partezinha que dobra, ele já vai preenchendo de preto. Depois que esfuma, então, dá uma reaplicada. Isso. Pra ficar um efeito mais bonito. Uhum. Ó. O olho fica assim. Agora, a gente vai tirar essa meleca que ficou aqui, ó. Tá vendo que tá tudo preto? Antes de vir espalhando com o pincel, a gente vai fazer mais uma caminha embaixo do olho, tá? Então, vai ficar pó, sombra, pó. Aqui. Essa dica é boa, hein? Anota aí, gente. Eu já ia pegar o pincel e já ia... É... Fazer assim. Se a gente já espalha com o pincel, vai ficar cinza igual. E aí, bem devagarinho, você vai aplicando aqui onde caiu o preto. Feito isso, a gente vai tirar essa meleca toda aqui. E aí, é só vir assim, ó. Bem rapidinho. Em uma tacada só, você tira tudo. Se sua pele estiver limpa, não estiver com base, não estiver com nada, vai ser bem mais fácil de tirar. Pode até tirar com algodãozinho, com algum produto, tá? Uma... Romana, a pessoa, vamos supor que ela quer fazer a pele. Quer fazer base, corretivo. É ideal que ela faça antes. Isso. Não depois, nesse caso, né? Isso, exatamente. Por que fazer antes? Se não, essa parte aqui que a gente trabalhou, deixou bonita, vai ficar uma meleca. Porque o preto vai misturar com a base, vai ficar cinza. Então, a ideia da sombra marrom é justamente criar um degradê bonito. Deixar ele mais quente, não frio. Pra finalizar o olho, a gente vai fazer a parte de baixo. Essa parte mais dramática do olho, tá? Então, com um lapisinho preto, pode ser qualquer um que você tenha aí em casa, tem até em lojinha de um real. Você vem passando, não dentro da linha d'água, bem aqui no meio, entre a sua bochecha e a linha d'água, tá? Você consegue fazer aqui, mano? Pra galera ver? Ó, não tô passando na linha. Um pouquinho abaixo. E aí, eu junto com esse finalzinho da sombra. Se você fizer direto com a sombra, vai entrar pozinho no olho da pessoa, ou no seu olho. E aí, vai incomodar, vai lacrimejar. Então, é melhor vir com um lápis mesmo, tá? E aí, agora, com um pincelzinho, pode ser o que você aplicou a sombra, não tem problema nenhum. A gente vem fazendo o movimento de vai e vem aqui embaixo, pra esfumar. Esfumei a parte preta. Se você quiser colocar o lápis aqui dentro, tudo bem. Mas isso pode fazer lacrimejar, tá? Então, não precisa, se não quiser, se tiver bom pra você, deixa assim. Que nem eu uso lente. Então, tudo que vai dentro do meu olho, ó, meu olho já começa a irritar quando tem muita maquiagem. É sempre assim. E aí, pra finalizar o olho, a gente vai passar rímel. Aqui a gente optou por não colar cílio, porque é muito difícil. Às vezes, você não tem o cílio e vai ficar bonito igual de rímel, tá? Então, só um rímelzinho, pode olhar pra baixo. O que você tiver aí, o que você já estiver acostumado a usar. Da raiz dos cílios até as pontas. Pode olhar pra cima. Vou passar também aqui nos cílios de baixo, tá? Pra deixar ele mais dramático. Já que a gente aplicou a sombrinha preta, é legal pra acompanhar. Mas eu já quero sair com um olho desse aqui. Esse é um olho preto normal. Se você quiser sair assim, já tá lindo, tá? Se quiser sair assim, ó. Fica lindo. Passa um batom, arrasou. Agora... Acho que é a parte mais difícil agora, né? É a parte mais difícil. Eu vou usar, pra marcar, onde a gente vai passar o vermelho, um lápis bege. Ele é um lápis do tonzinho da pele dela. Mas você pode usar um lápis branco ou até o próprio corretivo, sua própria base. Como você achar melhor, tá? O importante é ser próximo da pele pra não ficar manchado. E aí, você vai meio que calculando onde que tá o outro pra repetir aqui. Pra gente tentar deixar o mais simétrico. Então, por exemplo, aqui tá bem no meio da sobrancelha. Então, eu venho no meio da sobrancelha e faço um tracinho. Daqui, eu posso ir até acompanhando com o lápis, ó. E marcar aonde chegar do outro lado. Tá? Essa parte da olheira é difícil de marcar. Então, não precisa. Já vem direto aqui pra bochecha, ó. Mesma coisa. Olha aqui como ele se encontra com o nariz. Venho e marco aqui. Daqui, vou ver onde que a voltinha vai acabar. Mesma coisa. Marco aqui. E no início da boca, aqui na linha do sorriso, é por onde vai sair a linha vermelha. Quero mostrar pra cima. Quer aproximar? Uhum. Dá pra ver aí? Dá. Aí ficam uns tracinhos brancos que vão ser importantes pra gente traçar o vermelho. Se você não faz isso, a chance de virar uma meleca é muito grande, tá? Pode traçar tudo primeiro pra depois fazer, né? É o que eu vou fazer aqui, ó. Tô juntando os pontinhos, tá? Que eu fiz. Tô juntando os pontinhos com o lápis bege, com o corretivo que você tiver, pra ficar mais fácil de fazer. Ah, já dá pra ver o desenho aqui, ó. É, então. Uhum. Feito isso, eu venho com um batom vermelho. Você pode usar qualquer batom vermelho, até em bala, tá? Bala é o que é de passar, é o durinho aquele, tá? Pra poder fazer essa parte. Se você tiver uma tinta facial, qualquer coisa vermelho que seja mais líquido, mais cremoso, serve pra essa parte. Vou aplicar aqui no topo da minha mão e com um pincel bem fininho, pode ser até esses de escola. Não precisa ser de maquiagem, tá? Você vem com bastante calma preenchendo esses traços que a gente fez. E pouquinho produto, tá? Não precisa encharcar de produto, senão vai ficar super grosso e não vai ficar um efeito legal. Lembrando que essas tirinhas, elas são um pouquinho grossas. Então, como o nosso pincel é super fininho, a ideia é traçar, mas depois vira engrossando um pouquinho, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa não tiver um pincel desse fino, ela pode, sei lá, fazer com cotonete, não sei. Pode. Pode cortar até o cotonete no formato triangular, que ele vai ficar fininho. Pode ir adaptando com o que você tiver em casa. E até mesmo ponta de lápis. Se você tiver um lápis bem afiadinho, pega a tintinha e faz com o lápis. Ótimo, ótima ideia, que aí todo mundo tem em casa. O importante é ver as dimensões. Aqui parece um triângulo, tá vendo? Então eu vou reproduzir um triângulo aqui, não só um tracinho fino. Ó, então aqui eu fiz os triângulos o mais simétrico possível. Aí você vai arrumando aqui, se você errar, não tem problema, tá? Pode até esperar secar, passar o cotonete, caso tenha algum problema. E vamos pra parte de baixo. Pode ir pra cima? Ó, fiz o com o vermelho seguindo os traços que a gente tinha feito com o lápis. Ficou desse jeito. E agora eu vou preencher a boca, tá? Pra boca ficar certinha, primeiro eu vou contornar os lábios do mesmo jeito que a gente tava fazendo com o lápis. Então, ó, eu venho aqui no finzinho, com o mesmo pincel, o mesmo batom. E antes de preencher, eu vou seguindo o formato natural da boca dela. E já ligo com o tracinho aqui do rosto. Deixa eu ver perto aqui, ó. Ó, já faço essa ligação. Uhum. Tá? Feito isso, a gente vai preencher com o contorno ficar muito mais fácil, não tem perigo de ficar torto, tá? Aí pode ir direto com o batom, já? Direto com o batom. Tá. Pra finalizar a maquiagem, a gente vai fazer o nariz. Que nada mais é que uma bolinha bem na ponta do nariz, tá? Então, como que eu vou fazer? De novo, vou pegar aqui meu pincel fininho, lápis, o que você estiver usando. Vou passar bastante batom. E eu vou seguir o formatinho da bolinha do nariz. Se você se sentir mais confortável em fazer o tracinho com o corretivo, com o lápis, tranquilo, tá? Se não, vem direto aqui, só seguindo a bolinha que já existe. O nariz já dá outra cara, hein, gente? Olha só. Ai, tá buscando a luz? Ai, que medo, caceta. Ai, você viu que você terminou o nariz? Começou. Eita, nossa. E agora é só complementar com peruca, qualquer acessório que você queira e a fantasia tá pronta. Vamos complementar então, gente? Peraí que eu vou colocar umas coisas aqui pra melhorar, peraí. Ih, olha aqui, coloquei uma peruquinha. Aí a gente improvisou com o que a gente tinha aqui em casa, colocamos um tule. E aí você improvisa com o que você tiver aí em nossa casa, mas já deu outra cara. Olha esse cabelinho. É super legal, inclusive, pegar uma bexiga vermelha que fica igual o It pra tirar uma foto. Com certeza. Tipo a da capa aí, da capinha do vídeo, é assim, é com a bexiguinha na mão, fica tudo. Gente, olha isso. Maravilhosa, mana, você arrasou. Obrigada. Escrevam aí nos comentários se vocês gostaram da maquiagem da minha irmã. Se vocês querem mais disso aqui no meu canal, que eu vou adorar saber. E muito obrigada pra você que ficou até o final do vídeo aqui com a gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.